Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Maria Broaca descobre que tem outra filha. A mulher fica chocada quando descobre que tem outra filha. A jovem, filha de Maria Broaca, se chama Joana. Ela vai atrás da mãe. A menina é idêntica à Broaca. Ela se aproxima da mãe e diz, eu vim atrás de tu. Broaca olha para a menina e fica chocada quando percebe que elas são a mesma cara de quando Broaca era mais nova. Nossa, como você se parece comigo? A jovem chora e diz, será assim é porque você achou que tinha me abortado? Broaca fica chocada com a revelação da mulher. Eu sou a sua filha, Maria Broaca. A filha que você tentou abortar quando tinha oito meses de gravidez. Broaca fica chocada que a jovem está viva. Broaca fica emocionada e diz, você não imagina o quanto eu estou feliz. Você tentou me abortar? Como você está feliz? Esse tempo todo eu sofri porque eu tentei te abortar. Eu sou contra aborto, mas eu não sou bolsonarista. Não me confunda. As duas se abraçam. Joana confessa para Broaca, eu também sou contra aborto. E fiquei muito triste quando descobri que você me abortou. Mas eu não sou a favor do Bolsonaro. Não sou bolsonarista. As duas resolvem conversar. Eu não sou a favor do Bolsonaro. Obrigado. A outra vez que elaessions estavam com a liberdade.